Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Na sessão ataque, Vascão sai na frente. Lei seca, dá multa até com a ciclista. Foi muito acobado. É assim que tratam produtos dela. Estas outras notícias de Capitão de Deus, mas se a vejam com alguma notícia, o Sá Tio Fuxico, e com alguma notícia, o mundo que as pessoas procuram. Hoje tem seu número 5, tá bom? São ministros de churrasqueiros, seu Jornal Dino. E mais... E mais... Hoje tem cartela bônus, tá bom? São ministros de churrasqueiros, seu Jornal Dino. Juntando 1099, a gente recebeu um guiro elétrico, que não tem cheiro em fumaça, cuja garantia é de 6 meses. E hoje tem cartela bônus. Estas outras notícias, você vai saber, vamos mais no Jornal André Moe, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de carbão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, ó. Gostar. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais 19,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional. Crescendo em Grácia. O Governo Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88. Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 021-2461-0. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 que o rea do seu dia. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério da Científica na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ananologia ecologista. Uma anã vai a uma consulta ginecológica. O médico pergunta em que podia ajudar. Bem, doutor, na verdade eu não sei dizer, mas cada vez que chove, a minha pereca dói. Dói, mas como? Ah, doutor, ela dói, arde, fica avermelhada. Bem, sua paramarquise que eu vou examinar. O médico observa atentamente e lhe diz. Na verdade, eu não encontro lugar de anormal, mas como é a dor? É uma dor muito intensa. O interessante é que sinto somente quando chove. Bem, me recomendaria que venha um dia de chuva. Assim, posso fazer um diagnóstico mais preciso. Passam-se 15 dias e numa tarde chuvosa aparece no consultório novamente anel. Ai, doutor, não aguento mais de dor. Hoje que está chovendo, está doendo muito novamente. O médico olha e manda deitar-se numa maca ginecológica. Coloca o lençol entre as pernas, agarmatizou e começa a trabalhar. Depois de 5 minutos, diz-lhe parecer a maca. Como se sente? Anan caminha um pouco e diz. Estou muito bem, doutor, já não sinto mais nada. O que é o que o senhor fez? O que é que o senhor fez? Nada, só lhe cortei um pouco as botas de borracha. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizzi De notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Lei seca da multa até para ciclista Indignado por que uma bícita lei seca avançava pela ciclovia no arcoador Marcelo Blanco decidiu filmar a invasão Foi multado por ser acusado a sua própria bafômetro E teve bicicleta elétrica rebocada Detalhes na página 10 do dia Na página 32 da Seção País CPI chama Bicheiro e Cachoeira para depor e libera governadores No caderno Automania A áudio A4 2013 reúne luxo e esportividade Imperdível Na página 27 da Seção Economia Aposentados, taxas de juros do consignado Pode cair para 1,73% Dono de escolas é executado na porta do Fórum da Barra da Tijuca Detalhes na página 18 da Seção Rio de Janeiro Nas páginas 4 e 5 Foi muita covardia É assim que tratam o cro da vida real Marcelo Cerrado se inspirou em Davi Para fazer o cro da novela Dois seguranças da Fosfor Box em Copacabana Foram indiciadas por espancar o cantor Davi Alvarez Que fumava dentro da boate O vídeo mostra Davi levando socos em pontapés E sendo arrastado Na Seção Ataque Entre as páginas 38 e 40 Vascão sai na frente Diego Souza marca no 2 a 1 Sobre o Lanús para a Libertadores Fogão empata por 1 a 1 Com vitória na Copa do Brasil E agora as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Coroinha viola criança e a condenada tarefas educativas Há os que se perguntam de onde saem os sacerdotes pedófilos Saem dessas sentenças absurdas E como de Coroinhas não se escastra com a prisão ainda Para chegar a serem pontífices romanos Em Múrcia, na Espanha Coroinha é condenada a tarefas sociais e educativas Por abusar de menores de 9 anos O Tribunal de Menores condenou ao menino de 16 anos Por abusar sexualmente ao menino de 9 anos Em uma igreja do campo de Cartagena Múrcia, Espanha Um Coroinha da igreja de Cartagena Foi condenado por molestar uma criança de 9 anos Que recebia a catequese lá O crime de abuso sexual Foi na sacristia da igreja em janeiro deste ano Quer dizer, deste ano não Do ano passado De acordo com noticiasla.informacion.com Quando o acusado, que tinha 16 anos Convidou o rapaz para ir lá para dentro Para o interrogatório A sentença que foi dada Foi de tarefas socioeducativas Foram ter um máximo de 8 meses Para ser, pelo menos em parte Podem ser ligados no que diz respeito A liberdade sexual Bem, então não perguntamos De onde saem os padres pedófilos? Então não perguntamos De onde saem os padres pedófilos? Dessa sentença absurda Se fosse condenado a medir Para ser retiado Desde já desse cargo E que dedique a outras coisas Como porque dom de incontinência Se vê de longe que não tem Mas não Melhor deixarmos que reflita E que siga sua carreira Fazendo a pedofilia Anistia internacional Acusa o Vaticano De encobrimento em pedofilia Surpreendentemente Relatório em 2011 De anistia internacional Inclui por primeira vez Uma referência a Santa Sé Bill Donui Líder católico Considerou ridículo Que a organização considere Culpados ao Vaticano Para o que eles fazem Todos os sacerdotes do mundo Espanha A organização acusa De não haver cumprido Com as obrigações internacionais Proteção A infância Revenindo-se a caso De abuso sexual E dado que o Vaticano É membro da convenção Da ONU Para os direitos das crianças A não ser religião E liberdade Embora reconhecer Os esforços do B16 Para reduzir os casos Que tem surgido O Ealtório considera Que a igreja é responsável De não haver Afastado o suspeito De seus cargos Não haver cooperado Com as autoridades judiciais Competentes Para levá-lo a julgamento E não ter Uma compensação suficiente Para as vítimas Mas no entanto Existem pessoas Como Bill Donnelly Em Nova Iorque Em 1947 Importante líder Da comunidade católica Que asseguram Que foram traídos E que o Vaticano Deve estar envolvido Em casos de abusos Que os bispos São responsáveis Parece que o espírito Incubrador de João Paulo II Já é um legado Para os líderes católicos Que estão seguindo Seus passos à risca E agora As notícias Do site O Fuxico Escola de Samba Vai homenagear De Cro Ele será Enredo da Boca de Ciri Do Grupo D Do Rio de Janeiro Fundadas as margens Do Piscinão de Ramos Local preferido De De Cro Na zona norte do Rio A Escola de Samba Boca de Ciri Vai reverenciar O malandro No Carnaval de 2013 Com o enredo de Cro O sambista de Ramos A agriminação Do Grupo D Tentar a vitória No desfile Na Avenida Intendente de Magalhães Em Campinas Na zona oeste do Rio Desenvolvido pelo carnavalesco Valério Guindinelli O desfile Provença irreverente Como é o homenageado De Cro Teve um infarto E morreu na noite Quarta-feira Dia 25 de abril Ele sofreu De insuficiência De diabetes Que ele sofria Alexandre Frota E Luiz Baitelli Participam De um jogo Beneficiente Em São Paulo Eles disputaram Mais uma partida Do time Futebol dos atores Na manhã De sábado Dia 21 de abril Um time de estrelas Da TV Se reuniu Com um propósito Do bem Luiz Baitelli Alexandre Frota Que levou Centeado E outros famosos Jogaram futebol Na favela de Parisópolis Em São Paulo Carlos Machado Tiago Martins Marcos Pasquim Também participaram Da festa No campo da Palmeirinha A partida Do projeto Futebol dos atores Que tem 30 famosos Que se reúnem E disputam Partidas por todo o Brasil Em benefícios De necessidades Assistencialistas Os artistas Eram atrofusos Ao público presente O juiz da partida Foi o famoso Margarida De estilo de rosa É outro Margarida Tá gente É que é Que é em homenagem É um falecido Margarida E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio De notícias Até o fim Ator de Chaves Faz criticando E diz que recebeu Presentes O pai O ator Interprete de Chaves Fez uma Criticando Na tarde Dessa segunda Que é Na tarde É Dessa segunda Feira É Dessa O ator Roberto Domis Bolanhos Conhecido mundialmente Por seu personagem Chaves Rezuma Criticando Na tarde Dessa segunda Feira De atender Os fãs Vale lembrar Que ele foi Vítimo De quase Que havia Voltou Com a aparição Virtual Provo estar Mais vivo Demorado Que nunca Além de Recebê-los Diversos De seus fãs Ele se divertiu Com a tecnologia A qual Nunca tinha Explorado Ao lado Da mulher Dama Florinda Roberto Cantou Suas músicas Preferidas Mostrou Suas cachorras Na câmera E também Respondeu Algumas Perguntas De seus fãs Ele contou Que o teatro É algo Indescritível O teatro É algo Incrível Na minha vida Sobretudo Na vida De qualquer ator Eu gostei De estar Explorando Ainda mais A área Pois Sempre Desculparei Ele também Comentou Sua possível E visita O Brasil Deu seu estado De saúde É muito Difícil A ir ao Brasil Desculpando Pois Estou muito Com a gente Mas é um país Que está no meu coração Com o pão Vale lembrar Que no Pânico Da Band No dia 29 Foi exibida Uma matéria Na qual Rodrigo Scarpa Um fez Que foi até A casa Do ator No México Entregar Um sanduíche De provol Comida Predilhado De seu personagem Chaves E flores Para a folha Na mesa Que interpretou Não a folha Não sei Mas o repórter Vê-se No TV Desculparei Contagem Graças A segurança Do condomínio Onde Bolaña Mora No México Foi expulsado No local Contudo Ele deixou Os meninos No morinho Da casa E que pelo jeito Foi recolhido Posteramente Na tritcam Roberto Gómez Bolaña Comentou Sobre o seu presente Eu recebi O seu registro Pelo junto E ações Agradeço A vós Dizia A uma e seis Quero dizer A uma e seis minutos Da gravação Muito obrigado Por ter acompanhado A audiência O jornal Também Eles são Em novecentos e sete De hoje É Quinta-feira Fica por aqui Fui Fica por aqui